A presidência agradece a presença e a participação dos estudantes do Parlamento Jovem do município de Conceição da Barra de Minas, ali na minha região, no Campo das Vertentes. Grande abraço, sejam bem-vindos, estão em casa. Com a palavra agora, deputada Leninha. Uma boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Ata da 76ª reunião ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura, em 18 de julho de 2019. Presidência dos deputados Agostinho Patrus e Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 4 minutos, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Arlen Santiago, 3º secretário, nas funções de 2º secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Tadeu Martins Leites, 1º secretário, lê a correspondência constante de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 945, 947, 949 e 951 de 2019. E os requerimentos, 2.270 a 2.282, 2.284, 2.286, 949 e 951 de 2019. E os requerimentos, deixando de ser recebido nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1 do artigo 284 do regimento interno, requerimento número 2.269 de 2019. É também encaminhada ao presidente comunicação da comissão do trabalho. A seguir, a presidência registra a presença nas galerias de alunos do ensino médio da Escola Estadual Chiquinho de Paiva, no município de Capela Nova. Profere discurso o deputado Zé Reis. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem, os deputados Bartô, Zé Guilherme, Arlen Santiago, Coronel Henrique e Cleitinho Azevedo. Nesse passo, o presidente informa ao plenário que foram aprovados os termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos 2270 a 2274, 2277 a 2282, 2284 de 2019 e da ciência da comunicação, hoje apresentada. Ato contínuo suscitam questões de ordens os deputados Arlen Santiago, Guilherme da Cunha e Coronel Sandro. Na sequência, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final do projeto de resolução 3290-2006 e dos projetos de lei nº 1745-2011, 305-717-1116-2182-2516-2555 de 2015, 3.859-3909 de 2016, 3.985-2017, 5.394-5.434-2018, 499-550 de 2019. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a segunda fase da ordem do dia, quando a presidência informa ao plenário que fez retirada da pauta desta reunião as matérias apreciadas na aula extraordinária realizada hoje pela manhã e os projetos de lei nº 3.636-910 de 2019, que foram encaminhados respectivamente às comissões de fiscalização financeira e de administração pública para aparecer sobre emendas recebidas na referida reunião. Isto posto, o presidente tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, determina que seja feita a chamada para a recomposição do coro. A chamada respondem 42 deputados, número suficiente para a votação. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em segundo turno, os projetos de lei nº 4.161-2017, na forma do vencido em primeiro turno, e 4.162-2017, com a emenda nº 1, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 4.269-2017, e tendo essa sido encerrada, a presidência nos termos do inciso 7º do artigo 8.2 do regimento interno, deixa de submeter o projeto de votação, 37º do artigo 82. Nesse passo, é submetida a discussão e votação nominal e aprovada em segundo turno o projeto de lei nº 4.843-2017, anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 5.277-2018, e tendo essa sido encerrada, o presidente, no termo do inciso 37º do artigo 82 do regimento interno, deixa de submeter o projeto à votação. Ato contínuo é submetido à discussão e votação nominal e aprovada em segundo turno do projeto de lei nº 5.415-2018, na forma do vencido em primeiro turno, anunciada a discussão no segundo turno do projeto de lei nº 50-2019, e tendo essa sido encerrada, a presidência informa ao plenário que no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto emenda do deputado Charles Santos, que recebeu o número 1 e que nos termos do inciso 4 do artigo 189 do regimento interno, será submetido à votação independentemente de parecer. Na sequência, é submetido à votação nominal e aprovado o projeto salvo emenda. Após o que o presidente, em atenção ao aprovado, em atenção ao requerimento do deputado Ulisses Gomes, determina que seja feita a leitura da emenda. Feita a leitura, é a emenda nº 1, submetida à votação nominal e aprovada, ficando, portanto, aprovada em segundo turno o projeto de lei nº 50-2019, com a emenda nº 1. Isto, posto, suscita a questão de ordem do deputado Cássio Soares. Anunciada a discussão em segundo turno do projeto de lei nº 819-2019, vem à mesa e é submetida a votos e aprovado o requerimento do deputado Vigílio Guimarães, solicitando o adiamento da discussão do referido projeto. A seguir, é submetida à discussão e votação nominal e aprovada em primeiro turno o projeto de lei nº 3204-2016, com a emenda nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 4445-2017, a presidência nos termos do inciso 2º do artigo 145 do Regimento Interno, designa relator da matéria o deputado Elita Arquínio, que emite seu parecer após o que tenha a matéria e a sua discussão encerrada. Submetida à votação nominal, é o substitutivo nº 1 aprovado, ficando, portanto, aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 4445-2017, na forma do substitutivo nº 1. Nesse passo, é submetida à discussão e votação nominal e aprovado em primeiro turno o projeto de lei nº 4813-2017, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1. Anunciada a discussão em primeiro turno, o projeto de lei nº 513-2018, e tendo esta encerrado, o presidente nos termos do inciso 37º do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Ato contínuo, são submetidos à discussão e à votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em primeiro turno, o projeto de lei nº 528-05439-5476-2018. Anunciada a discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 5487-2018, e tendo esta sido encerrada, a presidência nos termos do inciso 37º do artigo 82 do Regimento Interno, deixa de submeter o projeto à votação. Na sequência, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez em primeiro turno, os projetos de lei nº 82 e 133-2019, este na forma de substitutivo nº 1. Isto posto, fazem uso da palavra para a declaração de voto, o deputado André Quintão e a deputada Ana Paula Siqueira. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação, e a... Passa-se à terceira fase da ordem do dia, quando são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei nº 4161-4162-4843-2017, 5415-2018, 50-2019. A seguir, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos, encerra a reunião desconvocando a extraordinária de logo mais às 18 horas e convocando os deputados e as deputadas para a especial de quinta-feira, dia 1º de agosto, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se à reunião. Tem discussão, Ata. Para discutir, deputado Alencar. Senhor presidente, a Ata, eu quero lembrar a vossa excelência que todas as colocações deu para que a gente analisasse e visse o que aconteceu aqui na última sessão plenária. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar, depois de ouvir essa Ata, de lembrar que, há meses atrás, ou há mais de seis meses atrás, nós vínhamos brigando com os cartórios, os cartórios que estavam cobrando a certidão de óbito por três meses. Certidão de óbito só estava valendo por três meses, senhor presidente. De três em três meses, você precisava de seleção de óbito de um parente, você tinha que ir no cartório pagar mais R$ 126 e cobrar e emitir de novo. Uma certidão de óbito que eu tenho certeza é que ninguém vai conseguir ressuscitar. Lembrava aqui que tentava, quando denunciava esse abuso aqui dos cartórios, eu gostaria muito que eles ressuscitassem o velho Alencar, mas não teve jeito. Então, agora, a partir do último mês, o presidente da República, senhor Bolsonaro, ele proibiu definitivamente. Então, o abuso que era cometido nos estados que nós denunciamos aqui, a certidão de nascimento vale por três meses, R$ 126, a certidão de casamento, nem todo casamento dura igual o meu, que tem 30 e tantos anos, mas tem que ir lá. Mas é de óbito, senhor presidente, era um absurdo. Então, quando a gente vê a leitura da ata e a lata colocada, a gente lembra que essa casa tem muito o que fazer. Foi uma vitória das denúncias que nós fizemos, que tornou nacionalmente, fizemos o trabalho através da Unali, e isso foi reconhecido agora. E pelo presidente da República, é proibido agora cobrar mais do que uma vez a certidão de óbito. Ela é válida, não tem mais prazo determinado. Primeira coisa. Segundo, que nós temos que este ano, final deste ano, durante este ano, começar a ver o problema dos cartórios em Minas Gerais, o problema dos cartórios no Brasil. Estão metendo a mão. Eu falava com o deputado Bartô, que passou aqui agora, falava, ô Bartô, nós não podemos aceitar mais o registro de cartório, e isso aconteceu comigo. Comprei uma casa, o pessoal fez a amação toda no papel, eu fui no cartório, registrei, coloquei a papelada toda do cartório, resultado, não existe a casa, senhor presidente. Eles cobram o registro, mas não têm a responsabilidade. Então, a partir do momento que não têm a responsabilidade, não podem cobrar. Uma escritura hoje e um registro de cartório ficam no preço do ITBI de qualquer cidade de Belo Horizonte. Nós não podemos deixar o abuso dos cartórios, a máfia dos cartórios, continuarem. Nós não podemos aceitar mais nessa casa. Nós não podemos aceitar. Se registra, quem não registra não é dono. Mas se é registrado, se der qualquer problema, ele tem que ter fé pública, ele tem que ser responsável por aquilo que ele fez. Então, está na hora que nesses próximos seis meses nós estaremos fazendo uma campanha e mostrando a essa casa a necessidade de rever as taxas cartoriais e os abujos que são cometidos nos cartórios hoje em Minas Gerais. Outra coisa, senhor presidente, eu quero parabenizar a polícia de Minas Gerais, porque está implantando o equipamento de reconhecimento facial. Há anos e anos, nós estivemos na China, nós mostramos como é que é a segurança na China, tivemos aqui a oportunidade de falar. pedir e implorar ao governo de Minas que faça adaptação e toda a sua guarda, todos os seus policiais do reconhecimento facial. Ontem, no Independência, foi feito o primeiro teste, um sucesso. Hoje existe óculos mostrando se tem uma pessoa, o que a pessoa é, se ela tem crime, não. Na praça ontem da estação e na praça da rodoviária, tinham nada menos que 12, 12 pessoas com tornozeleira e foram identificados ali pelo reconhecimento facial. Então, está de parabéns a polícia do Estado de Minas Gerais, que eu tenho certeza que vai atender uma imploração, um pedido desse deputado há anos que a gente faz. No mais, nesse início de trabalho, eu gostaria de desejar a todos um bom trabalho, lembrarmos que somos companheiros e parceiros aqui dentro. Podemos ter ideias diferentes, mas todos nós estamos para trabalhar e vamos trabalhar muito por uma Minas muito melhor do que a Minas que a gente vê hoje. Obrigado, senhor presidente. Desgotado o prazo destinado à leitura da ata, dou por aprovada, sem retificações, nos termos dos artigos 20 e 24 do Regimento Interno. Pela ordem, presidente. Pedido. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores escritos para o grande expediente. Pela ordem, deputado Duarte Bechê. Bem, meu caro presidente, deputado Cristiano Silveira, demais senhoras, senhores deputados, todos sabem do meu compromisso, do meu trabalho, em favor da pessoa com deficiência. No mandato anterior, assumimos a presidência desta comissão e, na medida do possível, sempre trouxemos a este plenário e no ambiente da comissão discussões que se converteram em muitas realizações e muitas conquistas em favor das pessoas com deficiência. E para que isso seja explicitado, é tão somente olhar nos anais dessa casa e poder conferir as inúmeras conquistas em favor das pessoas com deficiência, não só desde parlamentar, mas no âmbito daquela comissão. Essa semana que passou, eu fui pego de surpresa, recebi um comunicado da diretora da escola, Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial, C-E-O-P-P-E em Uberaba, dizendo que o prefeito daquela cidade, o ex-deputado Paulo Pial, formalizou, junto ao governo do Estado, a pretensão de receber o prédio dessa escola em dação de pagamento ao que o governo deve ao município de Uberaba. Ou seja, o governo paga Uberaba com o prédio da escola especial. É simplesmente inadmissível. Inadmissível. Não podemos aceitar que qualquer que seja a dívida do governo do Estado com qualquer município se dê em pagamento uma escola especial. Nós não aceitamos, vamos já de imediato dar conhecimento a essa casa que já está devidamente protocolado o requerimento 2.330 de 2019 com o seguinte teor. O deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 3º A do Regimento Interno que seja encaminhado à governadoria do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja assegurado o regular funcionamento do Centro de Orientação e Pesquisa em Educação Especial CEOPPE no município de Uberaba garantindo inclusive o espaço físico em que funciona essa importante escola especial. 1º de agosto assinado deputado Duarte Bechir Vice-Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência Olha presidente nós estamos aí já pronto e a casa em breve vai apreciar uma proposta de emenda à Constituição de nossa autoria que versa exclusivamente sobre a educação especial criando na Constituição do Estado o capítulo especial para a educação nós estamos criando caminhos para dar essas pessoas aos jovens o reconhecimento o direito que tem a escola e quando deparamos com um pedido e esse não é o primeiro do prefeito pedindo o prédio de uma escola pública ao governo do Estado em pagamento de dívida eu acho que o primeiro compromisso nosso é zelar pelo bem-estar do povo mineiro em especial nós da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência a segurar esses direitos há mais ou menos quatro, cinco meses atrás foi outra cidade o prefeito também pediu as pessoas acham que a educação especial não é obrigação do governo de quem é obrigação dos anos iniciais é da prefeitura sim os municípios são responsáveis mas se o governo tem essas escolas que não são lá grandes coisas mas estão funcionando tem acessibilidade e dar em pagamento de dívida é inadmissível nós não vamos aceitar e eu tenho certeza já me disseram aqui outros parlamentares inclusive o deputado João Leite de que o prefeito de Uberaba Paulo Pial é remanescente da Assembleia tem diálogo mas essa proposta é descabida eu quero aqui garantir a diretora os pais que com toda certeza em Uberaba deve estar nesse momento acompanhando os trabalhos da TV Assembleia disse a eles que faria hoje essa manifestação aqui e esse trabalho na comissão de fazer esse requerimento para discutir com o governo para que essa escola não seja ameaçada de fechamento e nem entregue em dação de pagamento por qualquer que seja a dívida do governo com o município a dívida do governo maior com as pessoas com deficiência é não dar o tratamento o devido respeito assegurar o direito à educação essa é a grande dívida do Estado não é de um governo é de dois é de todos os governos anteriores então nós vamos aqui mais uma vez para terminar nós estaremos atentos garantindo o direito pleno do funcionamento em nenhuma escola estadual fechada no governo de minas gerais enquanto aqui tivermos tomando conta dos direitos da pessoa com deficiência nessa comissão obrigado presidente pela ordem presidente pela ordem deputado sargento rodrigues presidente eu amanheci hoje estarrecido ao fazer a leitura da matéria do jornal Estado de Minas cuja articulista a jornalista Juliana Cipriani diz aqui a chamada a retranca da matéria indicados por deputados para terceiro escalão são nomeados por Zema no total o governador nomeou 102 superintendentes eles passaram por uma seleção por critérios técnicos com outros candidatos e depois foram escolhidos pelos parlamentares primeiro eu quero dizer que eu não fiz escolha de nenhum superintendente não indiquei não indiquei nenhum cargo neste governo e nem o farei para que não paire qualquer dúvida da independência do mandato deste parlamentar que aqui chegou graças a Deus ao sexto mandato consecutivo pelos votos daqueles que lhe confiaram pelo trabalho pela seriedade e pela transparência eu quero cobrar do senhor governador Romeu Zema do secretário de planejamento e gestão é com relação a retomada do pagamento do quinto dia útil é inclusive presidente a recomposição das perdas inflacionárias que já duram quatro anos que os servidores da segurança pública estão sem a reposição das perdas inflacionárias que hoje está chegando a casa dos 25% ou seja os servidores e os seus familiares já estiveram corroídos pela inflação um quarto dos seus salários é isso que estou preocupado é essa minha preocupação e por ter essa preocupação ontem mesmo presidente eu protocolei o ofício ao secretário de planejamento e gestão o senhor Otto Levy para que recebam a comissão de deputados e entidades de classe para que a gente possa retomar as negociações para a recomposição da perda inflacionária para o pagamento no quinto dia útil incrível que pareça senhor presidente para ainda o pagamento das chamadas verbas indenizatórias férias prêmios de servidores da polícia civil da polícia militar do bombeiro e do sistema prisional que reformaram ou aposentaram e até hoje não receberam tem um grupo de cerca de 300 policiais civis que não suportando a demora bateram na cidade administrativa cobrando o que é de direito então ontem mesmo nós protocolamos o ofício pedindo uma agenda ao secretário Otto Levy que da primeira vez nos recebeu muito bem e eu espero que nos receba novamente que seja uma pessoa que conforme a ata aliás conforme a nota publicada no dia 27 de março deste ano presidente quando inicialmente encerramos os primeiros passos da negociação o governo disse que no segundo semestre receberia os deputados e as entidades de classe e associações para dar continuidade às tratativas da recomposição das perdas inflacionárias da retomada no pagamento do quinto dia útil e do pagamento das chamadas verbas indenizatórias então essa é a nossa preocupação então senhor governador Romeu Zema eu não tenho nenhuma preocupação em indicar cargo político nenhum no governo de vossa excelência e espero que vossa excelência não tenha essa prática também com a assembleia porque a assembleia fica muito mais independente fica muito mais exercendo com competência o seu papel fiscalizador que é o seu papel de legislar e fiscalizar prioritariamente são duas das funções dos parlamentares aqui na casa e eu quero novamente dizer o seguinte você você que é policial civil policial militar bombeiro militar agente penitenciário e sócio-educativo dia 22 de agosto às 14 horas na cidade administrativa você tem um compromisso com a sua família qual o compromisso? lutar pelos seus direitos todos os direitos que a nossa classe conquistou ao longo de duas décadas foi através da luta foi através da cobrança e reivindicar o pagamento do quinto dia útil a reposição da perda inflacionária é um direito do servidor e um dever do Estado então eu quero finalizar minha fala dizendo o seguinte não tenho nenhuma preocupação em indicação de cargo político não quero indicar nenhum cargo político no governo Zema mas quero que o governador trate os servidores públicos com respeito e respeite a dignidade das famílias que estão todas endividadas e estão desesperados dia 22 governador secretário Otto Levy dia 22 às 14 horas na cidade administrativa nós teremos um encontro lá lá na cidade administrativa um encontro público espero que o senhor marque essa agenda o mais rápido possível para que haja o entendimento e a negociação o mais rápido possível muito obrigado presidente muito bem a presidência passa a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente com a palavra o primeiro orador deputado Douglas Mello na sua ausência o segundo orador deputado Fábio Velar também na sua ausência o próximo deputado Gil Pereira eu não posso eu não posso eu gostaria de 30 segundos antes de vossa excelência eu tenho que solicitar uma parte estou pedindo ao deputado Gil Pereira eu queria pedir vossa excelência por questão de ordem ontem eu fiquei abismado quando eu vejo o governador do estado de Minas Gerais anunciar um investimento de 21 milhões bilhões em Minas Gerais viu Guilherme Guilherme e o pessoal do novo e o pessoal novo aqui dessa casa os novos deputados que estão nessa casa o Cleitinho o Gil Pereira trabalha com relação a energia solar há muitos anos nós íamos fazer a primeira assembleia de energia limpa do Brasil hoje nós temos aqui um teste o João Leite várias vezes teve a oportunidade de acompanhar o deputado Gil Pereira nas suas visitas nos seus encontros nessa casa nos seus encontros no exterior trazendo investimento nesse setor ontem o deputado Bechir e André fiquei abismado o governador teve coragem de ir para lá eu estou trazendo eu estou trazendo eu estou trazendo o governador está trazendo um cara de pau ontem um cara de pau com todo o respeito com todo o respeito um trabalho do deputado Gil Pereira um trabalho dessa casa Cleitinho de anos agora com todo o respeito o governador é um cara de pau quando teve coragem e em hora nenhuma ele falou olha aqui isso começou lá na assembleia isso começou com o deputado Gil Pereira isso começou com vintas e rintas do deputado Gil Pereira de conversar com os empresários de chegar e de mostrar qual o potencial de Minas Gerais sobre energia solar eu acho que aqui eu falei do avião o governador foi retrator eu errei estou andando de avião falou do puxadinho do puxadinho que ele conseguiu manter falei eu denunciei todo e eu tenho certeza absoluta pela humidade cara de pau de ontem ele vai ele vai chegar e falar gente eu errei eu tenho que lembrar que foi o Gil Pereira que trouxe aqui eu acho que é é reconhecimento do trabalho essa casa nós que temos muitos anos aqui nós que temos mais de vinte anos aqui mais de quase vinte e cinco anos nós temos que lembrar de que muita coisa nasce nessa casa tem o trabalho dessa casa e ali sobre energia solar sobre a implantação de empresas aqui tem o trabalho específico do deputado Gil Pereira eu quero parabenizar a vossa excelência agradeço o nobre amigo companheiro de muitos anos deputado Alencar da Silveira e é sobre isso que eu vou falar Alencar o nosso trabalho começou em 2011 quando eu tive a oportunidade de ser secretário de estado da CEDROR do então governador Anastasia e Alberto Pinto Coelho e lá por solicitação nossa foi criada uma uma comissão que o vice-governador então vice-governador Alberto coordenou de energias renováveis sabendo das dificuldades do norte Minas não é Leninha então eram dois temas água água e água e depois Guilherme de estudar um pouco tivemos a oportunidade junto com a CEMIG de fazer um mapa solarimétrico para identificar a nossa região com o melhor potencial de Minas e primeiro e segundo do Brasil aí 2012 foi feito o mapa solarimétrico 2013 já fizemos algumas leis e essa casa aprovou 2013 2014 trazendo os incentivos tributários e fiscais para que as empresas pudessem vir aqui nobre amigo João Leite e 2015 foi a primeira luta a Solatio que era empresa espanhola hoje é nacional de fazer projetos e ela juntou-se com a Canadian que é uma multinacional do Canadá hoje com investimentos chineses participaram do primeiro leilão lembro como hoje foi dia 29 do 8 de 2015 naquela época a EPE o Tomasquim era contra tinha muitas pessoas do próprio governo do estado também falava que não viabilizaria outro governo federal falava que é só 2022 que ia iniciar o processo que realmente era muito caro mas com a determinação nossa com muito bendito deputado Alencarra Silveira apresentamos 2015 também um projeto de lei que eu vou falar daqui a pouco então a Solat nos procurou porque ia participar do leilão dia 29 de agosto e a Secretaria de Meio Ambiente na época não queria dar a licença ambiental para participar do leilão não era nem ganhar o leilão para participar do leilão aí fizemos um trabalho o então secretário Germano já estava lá como secretário junto o secretário Jair Isaac que era o secretário fomos pedimos reconhecer que o Duval Anjos e o presidente da época para fazer a ligação e o governador enfim autorizou dessa licença então dia 29 do 8 começou a primeira planta de energia solar em Pirapora foi 29 do 8 de 2015 e dia 13 do 11 de 2015 foi feito o leilão hoje já energizada já há 3 anos atrás 2 anos atrás a maior planta da América Latina e a terceira maior do mundo 411 mega de energia solar fotovoltaica é importante frisar a primeira que teve o financiamento do BNDES no Brasil e a primeira que usa 100% placas nacionais que é fabricada lá em São Paulo que a empresa também poderia ter vindo para cá mas infelizmente não veio mas é a placa 100% nacional e aí continuamos o trabalho não só a Canedia mas outras empresas nos procuraram era 2015 fui presidente da comissão de minhas e energia fizemos uma bela audiência pública aqui com o Henrique tinha mais de 700 pessoas trouxemos o setor elétrico todo igual essa audiência que nós fizemos no mês passado e aí as pessoas começaram a acreditar mais fizemos um projeto de lei que fala que até 5 mega de energia o estado é isento do ICMS por que isso? porque nós temos um potencial muito grande na nossa região no norte no Jequichonha no noroeste infelizmente não estava arrecadando nada a partir dessa lei de autoria nossa nós já temos mais de 30 empresas e plantas solares no valor de 20 milhões cada uma já energizadas tem mais 30 que vão ser energizadas esse ano então nós estamos falando de 60 plantas a valor de 20 milhões em média dá 1 bilhão e 200 e na Semig em Pasme tem 400 pedidos para conexão se a Semig pudesse falar assim estão todas liberadas seriam 400 na veia mas infelizmente a Semig tem 6 bilhões para investir e precisamos de investimento de 21 bilhões mas enfim a Solate nos procurou novamente no primeiro semestre aliás 2017 nos procurou e aí nós levamos ela até a cidade de Pirapora ou de Janaúba eles queriam fazer uma planta lá de um gigmeio apresentei o prefeito Isaíldo e acertou lá com os fazendeiros alugar terra terreno e hoje já está 4.500 hectares que vão ter nobre deputado vai ter uma planta de um giga e meio essa vai ser a maior planta do mundo e que vai estar pronta no ano 2022 então não é futuro não e essa energia já está vendida deputado Delencar no mercado livre ou seja não é coisa que vai precisar do leilão nacional da ANEL não já está vendida assim como Vaz da Palma também está vendida assim como a cidade de Francisco Sá que vai ficar pronta agora 122 megas então só para ter ideia no norte Minas além da de Pirapora que são 411 megas Janaúba 1,5 giga Jaíba 316 megas Francisco Sá 122 megas a nossa cidade de também Vaz da Palma vai receber uma de 1 giga e depois uma de 1,5 giga Januária 10 megas Arinos 1,3 giga Paracatu 156 Coromandel 82 Guimarães 82 e Araxá 120 ou seja vão ser já em operação já está em operação 660 megas já contratado no mercado regulado ou seja nos leilões 122 megas que é essa do Francisco Sá quero registrar também que o primeiro leilão foi 300 mega André Quintão 300 reais o mega hoje no último leilão esse leilão de 2018 já saiu a 118 reais o mega esse agora que teve no mês de junho dia 28 de junho já saiu a 76 reais o mega doutor Jean então como viabilizou o preço da energia eólica e no mercado livre estão sendo vendidos 6 mil 6 gigas e meio ou seja essa energia já está vendida por isso que eu falei que essa 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 questão da energias renováveis veio para africar e que eu quero agradecer nosso presidente Augustin Patrus e toda a mesa diretora deputado Alencar porque o presidente a solicitação nossa foi criar uma comissão extraordinária de energias renováveis e foi feito energias renováveis e recursos hídricos então essa comissão trabalhou muito inclusive na ida do governador que esteve lá em Montes Claros dia 28 de junho ele falou do Parque Exposição nós pedimos essa audiência para a empresa Solatio que a BAC teve um um desarranjo lá na agenda do governador esqueceu de comunicar mas o governador já ligou para mim hoje falando que vai gravar como você falou o vídeo falando do nosso trabalho de energia solar o que ele falou lá no Parque Exposição Lei Montes Claros então ele reconhece o trabalho da Assembleia da comissão e nosso em especial para que realmente fosse instalada lá então eu quero agradecer ao presidente da Assembleia por ter feito essa comissão importantíssima e que na semana que vem Bartu a não ser esse vai ser anunciado mais 660 milhões de reais que são mais 130 mega dessa de até 5 mega desse projeto que nós apresentamos então realmente se a CEMIG tiver fogo nós vamos ter aí algumas Itaipus energias renováveis principalmente solar aqui em Minas Gerais passa a palavra ao deputado Bartu depois ao novo deputado Guilherme Gil deputado Gil Pereira vem aqui realmente parabenizar o senhor acho que é um esforço coletivo tem com certeza trabalho aí da Assembleia através do presidente Agostinho tem um trabalho executivo através do governo do Zema mas acho que em especial a sua luta aí de conseguir trazer uma questão tão importante para Minas Gerais para você ter noção é um investimento total de 21 bilhões o que quer dizer aí no montante aí de uma economia brasileira como um todo em anos passados não tão longínquos quase 25% de investimento de net flow total então realmente é um grande recurso que vai entrar aí para o nosso estado com certeza vai trair muitas outras questões aí paralelas a princípio também já se fala até na questão do turismo como que isso vai ajudar no turismo porque uma vez que você tem mais energia vindo de fontes alternativas do que a própria hidráulica sobra mais reservatórios sobrando mais águas no reservatório atrai mais o turismo para as nossas áreas que tem as as grandes hidrelétricas hidrelétricas e tal três marias exatamente então mais uma vez parabéns e isso sim ajuda a engrandecer o estado de Minas Gerais e deixar a gente cada vez mais orgulhoso do nosso estado parabéns eu agradeço deputado Bartô e agradeço pelo apoio também nessa luta nossa deputado Guilherme deputado Gil Pereira querido colega faço minhas as palavras do colega Bartô e digo que sou testemunha que acompanha de perto todo o seu trabalho na comissão extraordinária de energias renováveis e vejo como que o seu incansável esforço tem contribuído de maneira gigantesca para o desenvolvimento das energias renováveis do nosso estado em especial da fotovoltaica mas sem deixar de lado em momento nenhum a energia de biomassa de biogás a eólica é muito bom ver de perto esse trabalho render resultado e render um resultado tão grande tão expressivo que além de trazer energia mais barata confiável e limpa para Minas Gerais trará ainda uma infinidade de empregos que terão certamente a tua marca e a sua assinatura neles parabéns pelo trabalho agradeço por todo esse esforço que engrandece o nosso estado é inspirador ver isso de perto e é muito gratificante ver os frutos que estão sendo obtidos parabéns agradeço o nosso líder Guilherme agradeço pelo apoio junto ao governador do estado e ao governo do estado e você falou realmente em empregos só nessa planta de Janaúba são mais de 3 mil empregos diretos na sua fase inicial depois mil empregos de qualidade vão ficar na nossa cidade de Janaúba e você falou uma coisa muito importante também que foi solicitação nossa você que faz parte da comissão do coronel Henrique e nós já tínhamos pedido ao governador para também enviar o projeto já está fazendo esse projeto lá para ficar isento também a biomassa a eólica e a biogás deputado Elencar até 5 mega porque deputado Cleitinho nós vamos oportunizar o que o estado recebe hoje igual não recebia zero da solar hoje temos aí essas empresas já essas plantas a eólica a biomassa e o biogás vai ter o mesmo resultado daqui 2, 3 anos só da biomassa nós temos mais de 1 milhão de hectares de pinos e eucaliptos atados em Minas Gerais especialmente no nosso norte de Minas então eu quero dizer que vai ser uma grande oportunidade gerar energia limpa renovável deixando jogar o CO2 no espaço e gerando emprego de qualidade e trazendo esse novo potencial hidrelétrico e renovável para o nosso estado então eu quero agradecer à Assembleia todos os deputados e deputadas que nos apoiam eu tenho certeza que vai ser uma vertente de desenvolvimento como eu coloquei no primeiro ciclo de debate aqui o novo ciclo do ouro de Minas Gerais porque realmente é um novo ciclo agora não do ouro mas de energias renováveis energias limpas para o nosso estado muito obrigado senhor presidente com a palavra deputado João Leite senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados parabéns deputado Gil Pereira ele conhece o negócio todo não é mesmo vem acompanhando essa questão e está com tudo na ponta da língua alguém que estudou trabalhou e pode perfeitamente compartilhar conosco esse grande avanço no estado de Minas Gerais e o papel fundamental que o parlamento tem o parlamento tem esse papel importante lembrado aqui pelo deputado Alencar da Silveira Júnior aqui nascem muitas ideias depois de vinte tantos anos aqui nós vimos tantos companheiros tantas companheiras brilhantes passarem por esta casa muitos permaneceram outros galgaram outros cargos e essa casa continua com toda sua estrutura técnica sendo fundamental e o reconhecimento do parlamento ele tem que estar presente se não reconhecer nós temos que lembrar a importância do parlamento a importância da representação popular eu queria nessa nossa volta e saudar todas e a todos dizer do nosso trabalho aqui pra frente junto com toda a assembleia junto com o parlamento em relação a retomada ferroviária chegamos num momento importante queria chamar a atenção de todas as deputadas e de todos os deputados nós chegamos no sonho de termos o chamado PERF que é o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais esse plano ele tem a ideia de garantirmos ações imediatas que podem estar de alguma forma consagradas na lei orçamentária para o próximo ano ações a médio prazo no nosso PPAG no plano plurianual de ação governamental e a longo prazo a retomada ferroviária nós temos algumas questões que terão solução a longo prazo e poderia perfeitamente numa revisão do plano mineiro desenvolvimento integrado estar consagrado eu queria chamar a atenção de todos da importância de trazermos todas as sugestões das regiões de Minas Gerais eu tenho uma visão da questão metropolitana de Belo Horizonte das nossas 34 cidades da região metropolitana da importância de termos o transporte de passageiros na região metropolitana de Belo Horizonte mas temos outras regiões metropolitanas também como do Vale do Aço a própria região de Juiz de Fora na Zona da Mata tem essa característica também o Triângulo Mineiro Berlândia Uberaba tem também essa característica então é fundamental que as deputadas e os deputados contribuam para a formação desse plano estratégico o governo do estado trabalha com a ideia das empresas concessionárias contratarem a fundação Dom Cabral para que a fundação Dom Cabral possa fazer toda essa tomada de sugestões no estado é importante lembrarmos que nós continuamos com grandes gargalos no estado de Minas Gerais talvez o gargalo principal seja no Triângulo Alto Paranaíba sei pelo líder de governo deputado Luiz Humberto que o prefeito de Uberlândia Odelmo Leão tem estado preocupado e é fundamental que venha do Triângulo Mineiro as sugestões do PEF para as sugestões para o plano estratégico ferroviário de Minas Gerais porque é dessa maneira que nós vamos tirar o gargalo do escoamento de grãos do Triângulo e do Alto Paranaíba que de alguma forma agarra na Serra do Tigre com as composições passando a 19 km por hora e ninguém hoje quer transportar soja transportar milho transportar feijão transportar arroz transportar café a 19 km por hora então é fundamental que no plano estratégico tenhamos uma solução para o gargalo do Triângulo e do Alto Paranaíba mesmo para o noroeste de Minas Gerais hoje nós temos uma grande fronteira agrícola dentro do noroeste mineiro e não temos uma ligação ferroviária de Pirapora a Unaí é fundamental que essa linha seja estendida até a Unaí então entra nesse planejamento é soja é milho toda a produção de grãos colocada ali o mesmo vale para o norte de Minas como vocês estão vendo e ouvindo eu sei algumas coisas mas quem sabe mais são as deputadas e os deputados dessas regiões são as informações que tem que ser coletadas para esse plano estratégico ferroviário de Minas Gerais eu sei por exemplo que o norte de Minas a Vale abandonou abandonou a linha deixou a linha subutilizada por quê? porque a linha que sai praticamente do Triângulo Mineiro atravessa a região metropolitana de Belo Horizonte passa Sete Lagoas Cordesburgo Curvelo Montes Claros e vai até o Porto de Salvador passando pelo projeto Jaíba pelo projeto Gurutuba de Frutas indo ao Porto de Salvador está subutilizada porque a Vale não é dona do Porto de Salvador então interessa para a Vale levar os produtos apenas para o Porto que pertence a ela que é o Porto de Vitória portanto é o momento de mudarmos isso nós temos que dar ao norte de Minas aquilo que pertence ao norte está mais próximo o Porto de Salvador então é para lá o escoamento das nossas frutas na paragem dos caminhões querido Pedro Chagas na paragem dos caminhões nós perdemos toda a produção do Jaíba perdemos toda a produção do Gurutuba bananas mangas uvas limões laranja tudo isso foi perdido porque o trem da Vale que passa poucos quilômetros destes projetos é incapaz de transportar essa produção porque a produção iria para o Porto de Salvador e não interessa para a Vale transportar para o Porto de Salvador portanto é fundamental é fundamental trazer como hoje o Coronel Henrique trouxe para a comissão na reunião ordinaria da comissão o anseio da Mantiqueira a ligação turística de trens de passageiros de Barbacena passando pela histórica fazenda de Cabangu de Alberto Santos Dumont e chegando até Santos Dumont é fundamental é importante trazermos as expectativas as grandes expectativas dos trens turísticos no estado de Minas Gerais hoje mesmo chegou para nós os dados do sul de Minas o chamado Expresso do Rei porque é Expresso do Rei porque foi o próprio Dom Pedro II que inaugurou a linha que sai de Lavras vai a Carmo da Cachoeira vai a Varginha e Três Corações ele pessoalmente inaugurou essa linha e hoje nós já temos avaliado em 47 milhões a retomada desse trem chamado Expresso do Rei que sairia de Lavras então com destino final a Três Corações mas é importante dizer que nós temos o trem das águas o trem das águas ele passa por São Lourenço Soledade de Minas Cachambu nesse momento quer que o trem chegue a Cachambu é fundamental que a gente retome tudo isso será que 47 milhões é muito dinheiro se pensarmos comandante Henrique se pensarmos na multa que a Vale tem que pagar só pelo abandono da linha mineira a linha Leopoldina também inaugurada por Dom Pedro II em mil oitocentos e oitenta e tantos só essa multa pelo abandono a Vale tem que pagar a Minas Gerais um bilhão um bilhão 47 milhões então está resolvido para lá o dinheiro para a linha de Barbacena a Santos do Monte passando por Cabangu está resolvido também a linha do Belvedere até o Inhotim retomando o vigor social comercial o vigor econômico de Brumadinho está resolvido também há dinheiro e agora nós precisamos do planejamento do plano estratégico e esse plano eu queria fazer um apelo a todas as minhas colegas aos meus colegas de que estejamos atentos coletando esses dados trazendo as demandas de Minas Gerais a gente fica ouvindo as pessoas falarem das possibilidades que nós temos do transporte ferroviário em Minas Gerais e ficamos assim muitas vezes entristecidos com o abandono que se deu no nosso estado o estado imaginem que tínhamos ferrovias em mil oitocentos e oitenta e tantos e essas ferrovias que de alguma forma trouxeram o progresso para Minas Gerais ligou Minas Gerais com os outros estados deu a possibilidade do escoamento da produção de Minas Gerais levou os nossos passageiros deixou uma memória essa memória deputado Cleitinho Azevedo essa memória imaterial não tem como medir quando a gente parava em Azurita para fazer uma baldeação para o trem que ia para a estação do Pará de Minas para Pitangui para Velho da Taipa e a gente comia um biscoito de queijo na estação de Azurita como é que eu vou medir isso é difícil medir é difícil medir as pessoas no trem e as cadeiras poderiam virar e a gente ficar de frente as famílias faziam isso na viagem e eu não me esqueço certa vez a gente viajando e uma mãe abriu lá a matula deles e foi espetacular porque eu disse que foi massa com frutos do mar que eles comeram foi um pão mesmo rachado e dentro do pão colocado sardinha o cheiro é fantástico é inesquecível aquele cheiro da sardinha dentro do trem e aquelas crianças comendo com o maior apetite como que nós vamos explicar essas coisas para as pessoas hoje em dia pessoas de outro tempo pessoas que não conheceram a formação dessas almas mineiras a formação do pensamento mineiro nós temos aqui a partir do parlamento de minas gerais que representa todos esses pensamentos representa toda essa história representa toda essa cultura de representarmos com muita força essas pessoas e darmos a ela de volta aquilo que é tão importante para a nossa história muitos não acreditarão mas eu tenho muita confiança nesse momento do trabalho realizado pela Assembleia Legislativa imaginem que no governo Temer já teríamos antecipação da concessão ferroviária o dinheiro iria todo ele para o Mato Grosso do Sul e o outro dinheiro iria para o Anel Ferroviário de São Paulo e isso passou aquele governo já estamos em outro governo não aconteceu por trabalho da Assembleia Legislativa pelo arrojo dos deputados e deputadas da Assembleia Legislativa não houve uma voz não houve uma voz em Brasília que de alguma forma fosse dita mais alta do que deste parlamento esse parlamento ele defendeu Minas Gerais contudo nós fomos juntos deputados e deputados ao Tribunal de Contas da União nós provocamos a bancada federal provocamos os senadores fomos a NTT brigamos e temos agora uma prorrogação das audiências para antecipação de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro da MRS Logística por quê? porque teremos um plano estratégico porque o dinheiro tem que ficar em Minas Gerais a retomada ferroviária está próxima e ela depende de nós como os deputados já lembraram aqui nós temos que dar essas informações nós lá do Cleitinho com toda aquela estrutura histórica ferroviária de Divinópolis aquele espetáculo que é Divinópolis na história ferroviária o nosso o nosso Jequitionha com a linha Bahia-Minas até Ponta de Areia em Caravelas nós temos retomar tudo isso e somos nós deputadas e deputados que guardamos essa história e que temos que trazer para o PEF o Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais todas essas informações e consagrar essas informações na Lei Orçamentária Mineira no PPAG no Plano Plurianual de Ação Governamental e no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado essa Assembleia deixará um legado para o Estado de Minas Gerais um planejamento para a retomada ferroviária um planejamento para termos novamente trem de passageiros para termos trens de cargas para termos trens turísticos para termos trens mistos eu lembro bem do trem misto carregava passageiro e carregava também carga quero agradecer ao deputado Cristiano Silveira presidente dessa reunião ordinária da Assembleia Legislativa pelo tempo que me foi concedido muito obrigado com a palavra deputada Beatriz Serqueira tá bem vou lá participar presidente boa tarde boa tarde aos colegas parlamentares à imprensa que nos acompanha ontem inclusive foi um dia belíssimo com a inauguração da sala de imprensa a história do dídimo e tudo que nos foi dito ontem foi muito pedagógico então um abraço especial a todos os profissionais da imprensa que fazem esse trabalho de extrema relevância para a democracia do nosso país presidente o que me motivou a vir a essa tribuna no retorno das nossas atividades parlamentares são duas questões a primeira delas diz respeito a uma ação absurda que a mineradora Herculano é protagonista e eu farei a leitura de uma carta da qual eu sou signatária assino junto com dezenas de entidades movimentos sociais populares e a própria carta fará a denúncia daquilo que precisa ser denunciado nota de solidariedade ao professor Matheus Mendonça os movimentos populares entidades e organizações abaixo assinados manifestam sua indignação e prestam solidariedade ao advogado da federação quilombola de Minas Gerais doutor Matheus de Mendonça Leite que foi alvo de processo judicial promovido pela empresa Herculano Mineração a empresa entrou como ação judicial contra o advogado solicitando que o mesmo fosse proibido de divulgar quaisquer informações sobre a empresa e o empreendimento minerário denominado Projeto Serro além de solicitar a proibição de divulgação de qualquer informação sobre o projeto a Herculano exige que Matheus se retrate em todos os veículos de comunicação utilizados para afirmar que as informações manifestadas por ele não condizem com a verdade vemos com muita gravidade a postura autoritária da empresa que age com o intuito de intimidar e criminalizar o exercício da advocacia e a luta popular contra a exploração minerária no município do Serro essa não é a primeira vez que a Herculano tenta reprimir a atuação do professor Matheus isso demonstra o grau de petulância da empresa para alcançar seus objetivos reiteramos que o ato da mineradora é clara violação de direitos à liberdade de expressão e organização e que tem como objetivo silenciar as comunidades que estão na luta pela defesa dos seus territórios este ato revela a face autoritária desrespeitosa e truculenta da empresa importante ressaltar que a mesma Herculano que move processo contra o professor Matheus é investigada e denunciada por homicídio doloso e crimes ambientais pelo rompimento da barragem de rejeitos em suas operações em Itabirito 2014 com o rompimento da barragem da Herculano três trabalhadores morreram que nunca foram encontrados o desastre ou crime atingiu o ribeirão Rodrigo Silva importante afluente do Rio das Velhas a atuação da mineradora no Serro é marcada pela sistemática violação de direitos seja pela permanente tentativa de dividir a população serrana e de enganar as comunidades ao não oferecer informações corretas e qualificadas sobre os seus reais impactos e riscos ao projeto Serro a conduta da Herculano vem sendo alvo de inúmeras denúncias expostas em reuniões municipais manifestações audiências públicas realizadas pela comissão de direitos humanos assembleia legislativa e pelo ministério público de Minas Gerais professor Mateus como é conhecido é reconhecido pela sua engajada atuação na defesa dos territórios quilombolas e tradicionais do estado de Minas Gerais em especial no município do Serro como professor do curso de direito da PUC Serro coordenou projetos de extensão com comunidades remanescentes de quilombos e contribuiu com a certificação de diversas comunidades quilombolas na região e a criação do conselho municipal quilombola conquistas que vem garantindo a essas comunidades acesso a várias políticas públicas e direitos foi membro do Codema e participou do processo que negou por unanimidade a declaração de conformidade ao empreendimento da empresa Anglo American na região do Serro atualmente tem atuado arduamente como advogado da Federação Quilombola na defesa da população serrana e dos territórios quilombolas ameaçados pela instalação do projeto de mineração da empresa Herculano desde o ano passado a mineradora tem insistido de forma impetuosa para que seu projeto de exploração de minério de ferro no Serro seja aprovado é importante lembrarmos que diante das graves irregularidades cometidas pela empresa a votação que concedeu a declaração de conformidade para o projeto Serra no Codema foi anulada por ato da presidência do conselho que a empresa responde a uma ação civil pública promovida pelo Ministério Público a falta de compromisso com a verdade e com a vida levam a posturas como a da Herculano sabemos que esta não é uma prática apenas da Herculano e sim um modo operante das mineradoras que chegam nos territórios enganando a população com falsas promessas e agem espionando perseguindo e criminalizando lutadores e lutadoras do povo na tentativa de silenciar quem denuncia as mazelas deste modelo de mineração e se opõe ao projeto de morte destruição social e ambiental promovido pelo capital mineral se com isso tentam nos calar saibam que nossa resposta se dará nas ruas e vales com a intensificação das lutas e organizações afinal mexeu com um mexeu com todas e com todos nós viva a luta pelas águas do cerro vila a luta quilombola fora Herculano mineração aqui não faço a leitura para me somar a esta denúncia e acho importantíssimo que nas nossas comissões permanentes a Herculano seja chamada a prestar esclarecimentos e responder por ações de criminalização dos lutadores e das lutadoras que fazem a luta por direitos humanos pelo direito dos territórios e pelo direito à vida então deixo aqui presidente a minha indignação com a prática da Herculano porque a criminalização o ajuizamento de ações contra as pessoas que fazem essa luta tem uma clara intenção de intimidação mas quando mexem com o Matheus mexem comigo e mexem com muitas outras pessoas que fazem parte dessa luta então deixo aqui esse irregistro segunda questão presidente que me leva a debater as questões aqui na nossa tribuna é o início do ano do semestre letivo escolar na rede estadual nós iniciamos no último dia 29 de julho o semestre escolar na rede estadual e qual foi a minha surpresa ao fazer a análise das contas do governo a execução dos primeiros seis meses do governo Zema a execução do orçamento do governo Zema ficou em 17.45% na educação os dados estão disponíveis no site da Secretaria da Fazenda e dizer que Minas Gerais investiu nos seus primeiros seis meses 17,45% significa dizer que o governador do estado hoje descumpre a constituição federal porque a constituição estabeleceu desde a redemocratização do país desde 1988 a vinculação de impostos à educação e à saúde 25% de determinados da arrecadação de determinados impostos obrigatoriamente devem ser investidos em educação não é discricionário o Zema não investe se ele quiser ele não faz quando ele quiser ou se ele puder e aí se nós fizermos uma retrospectiva que estranha a postura do governo ao diminuir a oferta da educação integral sob a justificativa financeira porque dizer 17% significam milhões que deixaram de ser investidos somente no primeiro semestre neste caso aqueles que nos acompanham pela TV Assembleia é importante explicar que não é a falta de recurso é o dinheiro que entrou e 25% desses impostos deveriam ter sido investidos em educação e o governo fez uma opção em não executar os 25% fez a opção de executar menos do que isso no caso não chegamos a 18% dos investimentos em educação então o governo fez um fim de contratação de vigilância nas escolas sobre o argumento financeiro diminuiu de 111 mil crianças atendidas para tirando na verdade 80 mil crianças 1.600 escolas eram atendidas e nós passamos para 500 escolas atendidas um semestre sem nenhuma discussão do piso salarial profissional nacional sob a justificativa da crise financeira só que a crise financeira existe no país inteiro existe no nosso estado mas nós estamos diante de um governo que arrecadou e não investiu o mínimo constitucional em educação então começo o semestre trazendo esse péssimo balanço dos seis primeiros meses do governo do estado aqui espero que na comissão de educação nesse semestre a gente não escute uma única frase dizendo que o problema é dinheiro porque no caso da educação o problema está na gestão dos recursos ao não respeitar a constituição federal e não fazer o investimento mínimo constitucional dos 25% aí a velha estratégia de chegar no final do ano empenhar um monte de coisa depois ir lá conversar no tribunal de contas para que o tribunal de contas aceite o não investimento dos 25% informo o presidente que na próxima semana estarei conversando com o ministério público estadual porque isso precisa ser verificado não é discricionário é determinação constitucional o mínimo de 25% quem nos dera que nós tivéssemos um governador do estado que subisse a essa tribuna e ao invés de dizer não sei de onde foi tirada essa afirmação que o funcionalismo estaria satisfeito com ele não sei com quem ele conversa para que ele tenha chegado a essa conclusão quem nos dera termos um governador que chegasse a essa tribuna e dissesse estou investindo não apenas os 25% mas mais do que isso porque a educação é uma área estratégica e prioritária este governador não está cumprindo a constituição e está demonstrando pela prática pelo seu orçamento e pelos números que ele não faz o investimento prioritário em educação para finalizar eu também quero dizer aos colegas que nós estamos hoje primeiro de agosto há 213 dias 213 dias sem nenhuma nomeação de concurso público é gravíssimo gente são mais de 170 mil contratos temporários são pessoas que poderiam estar fortalecendo o regime próprio de previdência e não estão porque são contratadas temporariamente são pessoas submetidas a contratos que são temporários e portanto a uma situação precária há correlação nisso com o cotidiano da escola com o projeto político-pedagógico pela ausência da estabilidade desse profissional junto à comunidade e eu passarei nos próximos dias todas as vezes que eu tiver a oportunidade de fazer uso da palavra nessa assembleia legislativa contar a história das centenas de pessoas que procuraram o nosso gabinete durante todo o primeiro semestre nas minhas mãos estão centenas de solicitações de relatos de cargos vagos pessoas que foram aprovadas em primeiro lugar não é o debate da excelência no serviço público nós temos que priorizar os melhores tem o primeiro lugar tem o segundo lugar pessoas que passaram muito bem classificadas e que não foram nomeadas pelo governo do estado os nossos editais na educação começam a perder a validade a partir de setembro setembro e outubro os editais do concurso de 2014 que já foram prorrogados perdem a sua validade e nós já vivemos isso antes nós tínhamos em 2006 um concurso público em vigor e o governo na época optou por uma efetivação sem concurso e não nomeou as pessoas que estavam na fila para serem nomeadas são centenas de pessoas que aguardavam a sua nomeação por um concurso público porque é o concurso público também que lhes dá direito à carreira mas não foram nomeadas e foram estabilizadas ou efetivadas sem um concurso público a história pode se repetir se nós não somarmos esforços todos os parlamentares têm nas suas bases professoras assistentes técnicos especialistas carreiras das superintendências regionais de ensino enfim a educação está presente nos 853 municípios então eu entendo que essa pauta por nomeação dos concursados não é uma pauta de uma parlamentar é a pauta de todos que defendem condições dignas de trabalho que defendem o direito à carreira que defendem condições que não sejam precárias e defendem a excelência porque essas pessoas estudaram se esforçaram foram classificadas num concurso público e portanto têm o direito à nomeação todo o mês de agosto eu dedicarei a esta luta e já lembro que a nossa categoria além de estar em estado de greve fará uma greve nacional no próximo dia 13 de agosto contra a reforma da previdência e no caso de Minas Gerais pelo piso salarial e pelas nomeações do concurso público muito obrigada senhor deputado solicitação pedido pela ordem pela ordem deputado obrigado obrigado ao deputado cristiano que comanda aí brilhantemente a nossa mesa hoje eu gostaria de deixar registrado aqui senhor presidente que a lei complementar federal 87 1996 que foi conhecida como a lei candir isentou todo mundo sabe o ICMS a exportação de produtos não elaborados como minério grãos carro-chefes da nossa economia mineira responsáveis pelo desenvolvimento de muitas regiões do nosso estado geradores de emprego e renda por essa razão um dos primeiros atos do nosso mandado em fevereiro logo quando nós chegamos nessa casa foi apresentar a comissão de fiscalização financeira e orçamentária requerimento para que os deputados dessa casa fossem até Brasília na câmara dos deputados reivindicar o cumprimento dessa legislação tão relevantes para o nosso estado da mesma forma senhor presidente em março deste ano realizamos requerimento perante a comissão de agropecuária e agronegócio para que possamos discutir o reflexo desta legislação na cafeicultura mineira haja vista que será um dos setores mais atingidos por qualquer mudança na norma pois Minas Gerais é o maior produtor de café do país quando nós deputados novatos reunimos para sugerir uma pauta positiva de discussão e defender um pleito prontamente pedia a esta casa que abraçasse a causa em defesa do cumprimento para encandir pois nosso estado depende disso não só na questão financeira mas para preservar o equilíbrio socioeconômico já que vários setores que sustentam aí nossa economia serão afetados portanto senhor presidente e demais colegas não podemos silenciar e deixar que seja por Brasília o destino da nossa terra e do nosso povo diante disso assinei a carta de Minas fazendo coro com essa casa para buscarmos soluções para essa situação aproveito também para parabenizar a nossa presidência por elevar esse tema e propor efetivamente uma luta pela defesa do nosso estado todos somos mais Minas Gerais e eu queria lamentar aqui também senhor presidente quem assistiu pela TV quem está nos assistindo pela TV Assembleia também eu queria deixar aqui externar os nossos profundos sentimentos a família da guarda civil de guarda municipal de Santa Luzia a Marlene Nazário que ontem ela faleceu tragicamente num acidente em uma viatura da guarda municipal ela que fazia patrulha escolar e ela estava há muitos anos aqui na guarda municipal de Santa Luzia ontem lamentavelmente a Marlene foi vítima desse acidente com a viatura da guarda e mesmo tendo sido aí prontamente socorrida e atendida no local e também posteriormente no hospital João XXIII ela veio falecer ela estava na guarda há 11 anos e ela deixa dois filhos um de 12 e um de 4 e ela como eu disse estava atuando na patrulha escolar era muito querida e a guarda civil então da cidade fica aqui ao nosso abraço nossas condolências ao falecimento da guarda civil ontem metropolitana de Santa Luzia que acabou morrendo no acidente Sr. Presidente é só isso muito obrigado pela atenção desgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 2.254 2.256 2.257 2.265 de 2019 da comissão de direitos humanos 2.295 a 2.302 de 2019 da comissão do trabalho 2.322 e 2.323 de 2019 da comissão de segurança pública publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno a comissão de segurança pública comunica apreciação conclusiva de matéria na reunião extraordinária de 18 de 7 de 2019 ciente publicse requerimentos o dia do soldado requerimento ordinário número 565 de 2019 do deputado roberto andrade e outros solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o aniversário da independência do líbano ocorrido em 1943 e a imigração libanesa em minas gerais a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário número 613 de 2019 do deputado Sábio Sousa Cruz solicitando o desarquivamento do projeto de lei 4.910 de 2019 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 32 do artigo 232 do regimento interno a presidência eu gostaria de trazer duas informações aos colegas deputados a inauguração no dia de ontem do espaço dos jornalistas da sala jornalista Didimo Paiva onde o presidente Agostinho e a mesa diretora tendem a disponibilizar aos profissionais da comunicação um espaço mais adequado para o desenvolvimento do seu trabalho e das suas atividades confirmando uma importante parceria que a Assembleia tem com os meios de comunicação com os profissionais do jornalismo nos últimos anos isso reforma também reforça também o reconhecimento da Assembleia Legislativa da importância do papel desses profissionais na construção de uma sociedade informada a liberdade de imprensa e o fortalecimento da democracia a segunda questão é que ontem também o presidente Agostinho e a mesa diretora recebeu os prefeitos de Patinga e também de Belo Horizonte Alexandre Calil que estão assinando a carta de apoiamento ao movimento que a Assembleia tem feito pela compensação das perdas da lei Candi importante lembrar que os três senadores mineiros também já assinaram os deputados aqui da Assembleia e teremos também um encontro com os deputados federais que estão se somando a essa nossa luta e na segunda-feira deputado Mauro Tramonte o presidente Agostinho a mesa diretora mais uma comissão de parlamentares vai ao Supremo Tribunal Federal às 14 horas numa audiência com o ministro Gilmar Mendes que está buscando uma conciliação para a compensação das perdas da lei Candi além dos prefeitos além dos deputados senadores a sociedade mineira ela tem essa grande expectativa para que Minas receba aquilo que lhe é de devido então são informações importantes aos colegas que nós estamos trazendo aqui para para esse retorno das nossas atividades nesse segundo semestre deputado coronel desejo fazer uma questão de ordem pois não pela ordem pois não presidente o senhor acabou de fazer a leitura de um requerimento em que eu solicito para o próximo dia 26 de agosto uma sessão solene em homenagem ao dia do soldado eu nessa oportunidade da leitura e da aprovação dessa minha solicitação eu já gostaria de fazer o convite que nesse momento e nesse dia muito especial para todos nós que se comemora no dia 25 de agosto o dia do soldado aqui na assembleia nós poderemos estar reunidos com todas as forças de segurança militar de Minas Gerais reuniremos aqui as forças armadas com o exército brasileiro a marinha do Brasil e a nossa querida força aérea e também a nossa gloriosa polícia militar e o nosso corpo de bombeiros militar é uma oportunidade de homenagear aqueles que anonimamente emprestam a todos nós a nossa segurança seja a segurança nacional seja a segurança nossa do dia a dia com atividades de intervenção na segurança pública mas sobretudo senhor presidente é de resgatar nesse dia os valores do patrono do exército brasileiro que é homenageado no dia 25 de agosto que é o nosso duque de Caxias o nosso soldado invencível então na figura de duque de Caxias que tem sua data de nascimento em 25 de agosto fica aqui o meu convite para que no próximo dia 26 de agosto às 20 horas todos possam comparecer a esse plenário para que possamos todos nós homenagearmos as nossas forças armadas e as nossas polícia militar e corpo de bombeiros muito obrigado senhor presidente a presidência encerra a reunião convoca os deputados e os deputados para especial de logo mais às 20 horas destinado a homenagear o príncipe imperial do Brasil Dom Bertrand de Orleans Bragança membro da Casa Imperial do Brasil bisné da Princesa Isabel líder do movimento monarco brasileiro levanta-se a reunião com a presidência com a presidência